O que é isso? Não, não é! O que é isso? É como o meu cair! Préjazzo! Tróis lá! Emanuele! Vamos a starter! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. que fish alko o seco Quem? A quem? Poxa, vamos lá. Vamos lá no o meu carro. O que é que é? Vamos lá no as tardes, vamos lá no o meu carro. Vamos lá no que o carro já fazemos. O que é que vai fazer aqui? Ok, vamos lá no carinho. Até já.